Oi gente, tudo bem? Olha, eu vim mostrar hoje aqui pra vocês essa suculenta, linda, maravilhosa. Tá um espetáculo essa planta, olha só. Essa aqui é a paraguaiense, né? Essa planta ela tá pegando sol, sol pleno, o dia todo ela pega sol. E tá assim, gordinha, muito linda ela, tá nessa coloração, esse tom. Perfeita essa planta, viu gente? Tá linda, maravilhosa, sou apaixonada. Essa foi uma das minhas primeiras suculentas, foi. E ela é muito fácil que eu tive. É uma planta que, essa aqui mesmo, como ela fica em cima de uma pilastra ali, fica no alto, eu quase nem molho ela. É uma planta que pega sol, pega chuva, quase não dá trabalho nenhum essa planta. Muito fácil de cultivo, né? Acho que todo mundo tem dessa planta aqui, dessa suculenta, porque é muito fácil de cultivo. E é uma das primeiras que a gente planta, né, que a gente cultiva. Ela é muito bonita. Eu tenho dela ali, que não pega sol, não tá pegando nada, nada de sol. Aí ela fica uma outra coloração, fica um outro tom. Mas mesmo assim, não pega sol e também não me dá trabalho. Olha só. Uma coisa que eu notei nela aqui foi que ela tá com coxonilha, mesmo pegando sol o dia inteiro, olha. A planta quando fica no sol o dia todo, evita muito, né, coxonilha, essas pragas. Mas pode acontecer, né, de mesmo assim ter. Ainda mais quando o vaso tá muito cheio, né, as coxonilhas aproveitam. Então, aqui tem coxonilha. E outra coisa, tem que fazer a limpeza do vaso. Dentro do vasinho tá cheio de folhinhas secas. Essas folhinhas secas aqui eu tenho que tirar tudo. Aí eu vou limpar ele, tirar essas folhinhas secas, repor mais substrato, porque já baixou bem, já tem tempo, né, que eu plantei aqui. Isso tudo foi mudinha que eu plantei. Tirei mudinha de um cano que eu tenho ali. As mudinhas pequenininhas e plantei tudo aqui. Aí tá desse jeito aqui, essa coisa mais linda. Perfeita, né? Aí depois que eu fizer isso aqui, a limpeza, aí eu vou... Aí eu vou bater o remédio. Pra eliminar de vez aqui essas coxonilhas, né? Tá lindo, lindo esse vaso aqui.